Antônio dos Reis É melhor viver assim, comendo arroz com sardinho, queijãozinho com farinha, mas ter Jesus em mim Não tem inveja de político rico, que arranjou dinheiro lá no mensalão Não quero saber de quem subiu na via, diz que não precisa da minha oração Aqui na terra tudo é passageiro, possuir dinheiro não é solução Que adianta gozar nessa vida, possuir de tudo e não ter salvação É melhor viver assim, é melhor viver assim, comendo arroz com sardinho, queijãozinho com farinha, mas ter Jesus em mim É melhor viver assim, é melhor viver assim, comendo arroz com sardinho, queijãozinho com farinha, mas ter Jesus em mim O crente nunca será vencido, não se vê ele caído, sem prestar de pé A diferença ele tira no joelho, buscando a presença de Jesus de Nazaré Pra cada luta parece um jeito, porque Deus conosco não nos deixa o léu O que precisa vem com abundância, e tem uma esperança de morar no céu É melhor viver assim, é melhor viver assim, comendo arroz com sardinho, queijãozinho com farinha, mas ter Jesus em mim É melhor viver assim, comendo arroz com sardinho, queijãozinho com farinha, mas ter Jesus em mim Legenda Adriana Zanotto